Música Continua na Casa da Cultura a exposição das peças concorrentes do segundo concurso de presépios e oratórios da Fundação Cultural. Para conferir, a casa fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite. Também na Casa da Cultura e no Espaço Cultural, no terceiro andar da loja Detalhe, o público pode conferir a segunda-feira natalina de economia criativa. Tem artesanato e gastronomia local. Para a criançada, na Praça Governador Benedito Valadares, atrás da Igreja Matriz, tem a cidade natalina, com oficinas, contação de histórias e a Casa do Papai Noel. A cidade funciona até o próximo dia 23, entre 5 da tarde e 10 da noite. O CRAS 5, no Carvalhos, convida a população para o Festival Cultural, resultado de um projeto chamado Identidade. O evento ocorre no domingo, no bairro, a partir de 9 horas da manhã. Na programação, música, dança, teatro e oficinas, de camisetas e bandanas, e também pintura no rosto. Além de exposição de artesanato e culinária, com produtos confeccionados pelos moradores da comunidade. A Only White chega à sua décima edição com atrações como Bruno e Diogo, DJ Carlos Croft e DJ Breno Rocha. A festa acontece no Salão Nobre do VTC, no próximo sábado, a partir de 11 horas da noite. Amanhã, sexta-feira, o Teatro Mestrinho apresenta Irmãos, Irmãos, Negócios à Parte. Na comédia, elenco formado pelos irmãos Paulo e Flávio Guarnieri, filhos do ator Jean Francesco Guarnieri, falecido em 2006 e que participa da peça, em memória, por meio de fotografias. O espetáculo conta com duas sessões, uma às sete da noite, voltada para estudantes, professores e instituições, e outra às nove da noite para o grande público. Informações, 3265-4605. Se alguém conspirou para a gente ficar nessa casa. Isso não é coincidência. Acho que ela faz parte da profecia. Atividade Paranormal Dimensão Fantasma é um filme de terror e está em cartaz. Quando se muda para uma nova casa com a família, um homem descobre uma caixa com dezenas de fitas cassetes de décadas passadas. Estranhamente, as imagens parecem se comunicar com os vivos. Procurando mais, ele encontra uma câmera diferente, capaz de registrar atividades paranormais. Com a ajuda da esposa, do irmão e da filha, passa a gravar os fenômenos malignos que ameaçam a sua família. As sessões são diárias, às nove da noite.